E aí, seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu estou de boa! E hoje eu estou muito de boa mesmo! Por quê? Porque novamente nós estávamos com o motor do final e a gente começou a gravação, galera! A montagem do motor! Como vocês sabem, vocês estão pedindo pistãozão dali, pistãozão daqui, curso dali, curso daqui... Então, com a carcaça original, a gente vai passar para a mesa de cirurgia aqui! Mostra a mesa de cirurgia! Está aqui já! Carcaça alinhada, carcaça original! Galera, hoje vocês vão saber a cilindrada que vai ser montada nesse motor, tá? Só que a gente vai revelar só no final! Então, para você assistir esse vídeo, você fica até o final, vê todos os procedimentos e no final eu vou revelar essa cilindrada! E, ó... Vai ser ligada para arrebentar, hein? Vai ter que deslocar o Pisioneiro, Henrique? Vai, tem que deslocar o Pisioneiro! Vai, né? Vai! Mas você já está ligado! Você já está ligado! Ai, caramba! Se eu estou ansioso, imagina mais! Bora aí, Camilo! Bora aí, mano! Mete o óculos na cara, a ruva na mão, o tira no pé e o palco, ó! E aqui o palco, aqui o ferro todo, filho! Aqui o pichora, mas não vê! Ó! Vai ser a maior cilindrada em um HC que a gente já montou dentro da Autogiro, viu, rapaziada? Isso é inédito, hein? Ó! Agora sim esse motor vai ser o motor preparado de verdade, rapaziada! O chicote vai estralar, hein? O chicote vai estralar, filho! Esse motor vai dar para andar na XJ dele, não vai não? Vai, vai dar para andar na XJ! A XJ vai buscar só depois do vento! Começou a dar uma... E assim vai, galera! Vai regulando, ó! A ferramenta, ó! Vai abrindo! Dá um zoom onde foi comido lá, ó! Ó! Já tem lubrificação por fora mesmo, né? Essa câmera sua aqui é top, Henrique! Acho que é, filho! Deve ter pagado o quê? Uns 4 mil nessa câmera aqui? Rapaz! Só na câmera, né? Fora do celular! É! Fora do celular inteiro, hein, cara! Fica a cara sobrada, hein! E aí o bagulho... Meu Deus, só bola na cara! Cuidado! 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 Que que tá aqui esse louco? Rapaz do céu, hein! Que bagulho de comando! Dá um mesmo, né? Dá um pedaço da cara caça na cara! Vai lá o jeito do bagulho de comando! Rapaz do céu, mano! Dá um zoom lá, dá um zoom lá, ô, né? Olha aí o bagulho, mano! Eita brígido! Ó! Já veio aparecendo aqui! Olha o tamanho da mão! Olha lá, galera! Já era, filho! Aqui não arrombou, agora ficou arrombado, hein! Ó! Olha! 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 Vou! Vou abrir! Vem! 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 A mão é outra! Vem! 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 Lá! Vem! Vamos lá. Mostra aí que não tá ficando trem, moleque Mostra aí, mostra aí Aqui não é fácil na hora, não tem nem pausa Aqui é ao vivo, aqui não tem essa E o comando? O comando vai fazer ao vivo Vai fazer tudo, vai ser por etapa Comando de 10 de levante Aqui é tudo feito Dentro do autogiro Solda de alumínio vai ser feita aqui Carcaça, trampo, vai ser feita aqui Deslocamento vai ser feito aqui Comando em eixo bruto Vai ser feito aqui Não é que tem uma máquina de fazer pistão também? Cadê? Não precisa saber não Onde está essa máquina? Vamos procurar essa máquina É, paz, acho que não, né? Mas está de pistão, né? Quase A máquina do seu jão, hein? Olha lá, olha o seu jão lá Olha se parece, ó Já estourou um já Pode ver que já estourou um prisioneiro, olha lá Já estourou um Já vai de cá, já vai com os dedos fora Já estourou um prisioneiro já, galera É só esse mesmo, cuidado para não estourar A aluna fica só por fora Nossa, olha o rosto caduando a barriga aqui agora Nossa, olha como a pina fez aqui, mano Olha aí, para 150 Rapaz, o pina está caprichoso, hein, bicho 6'2", 6'4", fi, ó Olha isso Virou para o lidero Rapaz, lixo bruto ainda, hein Bicho está bruto mesmo, hein Eita, ela fica Ih, a nossa senhora, vai devagar aí, bicho doido Rapaz, olha aí, está chovendo alumínio Olha a chuva de alumínio, rapaziada A chuva de luz, olha a chuva de alumínio Ah, porra, cara A chuva de alumínio, galera, ó Mostra o chão, mostra o chão Olha o chão Nossa senhora, mano Esse cara é muito bruto demais É, mano Rapaz, caiu aí Ô, Mike, tem outra carcaça guardada aí Porque essa daqui já era, hein Estamos matando, Mike Acho que já era, hein, Cauê Então Agora foi Logo da hora, velho É, louco Regaçone tudo Acabou com tudo Tchau, prisioneiro A lubrificação agora já apareceu Deixa eu ver Olha lá, vamos mostrar Nossa senhora, mano Conta aí, já Conta aí, já Sete e sete Sete e sete, abriu Ó Não chegou ainda no que nós quer É, noventa e seis vai ser, né É, pistão nove e meia Ô, caramba Falou o bagulho, caramba Ó Socorro, hein O que é? Você deu pro seu ponto em cima Pro juridão pra nós, tá bem Dá uma caixa aí, cheia de pistão, hein Ah, você tá escondendo as coisas É Tá escondendo as coisas Vixe Vou dar um zoom Nossa Olha lá Ave Maria Não tem esse aqui não, viu É só pra distrair o vídeo É, fi Esse motor é pra outro projeto Esse é pra outro projeto, ó Esse pistão Nove e meia Ó Ó o tamanho da batata Deu uma panela, uma chapuleta Dá pra fritar ovo? Dá Era uma vez A caixa do Mike da XJ Era uma vez Ó, Mike Mas é louco, fi Rapaz, você foi trazer a moto Tá logo aqui Esses caras não prestam, fi Olha aí Nunca mais você vai ver essa roda Essa roda da frente andar no chão Nunca mais vai andar no chão Essa roda da frente E aí Tá Tá bom Já quantos deu aí? Setenta e Sete e oito Sete e nove Então, o projeto ainda tá montando O externo lá é mais, né Do cilindro é mais o externo É mais que sete e nove Ó No final a gente vai revelar a cilindrada, galera Então fica assistindo aí o vídeo, hein Sexte o vídeo aí que vai ser revelado só no final No final vai ser revelado Depois a gente vai trazer as peças, tudo bonitinho Pra vocês verem o que vai ser, o que não vai ser Abre mais um minuto e meio, calma aí Minuto e meio tá bom Uma Estourou Quantos prisioneiros estourou? Um, dois, três Aquela não vai precisar deslocar Ah, não Estourou ele agora Não, estourou ele não 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 Você vai deslocar os quatro, então? Ah, você já faz os quatro certinho Porque pra subir prisioneiros aí é dois palitos, mano Minha nossa senhora Ah, velho, vamos tentar suviar, filho Doze mil giros, torno Tá girando mais que o motor Coloquei o motor lá na moto É, vai Motor que tem cavalo pra arrebentar Minha nossa senhora Vem, nem, você tá brinando agora? Nem sei Nem sei Vem, agora, minha senhora Algo piada Você é louco, filho Aí, ó Aí, fodeiro Papai Papai Tá bom bruto, ô brutinho, minha morra, rapaz, tô de regaça, mano, tem que sordar é tudo. Vai ter que um, ah, vai agora só de sorda de alumínio. 80 tá bom? 80? Tá bom. 80.8. 80.8, é isso mesmo que nós queremos. Filé, é isso. A galera esperou, e a camisa, tem camisa aí? Eu faço uma ali, Bruninho. Tem, a camisa tá aí, né, pra fazer uma. Então vamos revelar agora a cilindrada que vai ser? É agora? Agora, né. Bora ver esse vídeo já, né. Cadê o piscão? Cadê o piscão? Será, Rick? Tá tudo embalado? Será? Quer revelar agora, não? O que você acha, Cauê? Revelar agora ou deixa pro próximo vídeo? Que deixa pra uma pouco, né? Deixar o povo imencioso, né? Ó, o Paquino tá zerado, ó. Pra eles terem uma média do que que vai ser, mas não vão... Tá zerado. Não vou revelar, não, Rick. Ó. Não vou revelar, não? Então, ó. O neguinho nunca tá revelado, não, não. Ó. Ó. Ó, xinga, xinga ele, viu? Vou xingar, xinga ele. O externo é 80 da carcaça, né? 80.8. Aí, aí vocês já sabem. Aí vocês falam aí, depois. Aí vocês falam. O que que vocês acham aqui que deve ser? Esse é o limite da carcaça. Então... Não, limite não passou mais tempo. Não, limite não. Mais certo que eu falava pro poder, do motor, tá? A gente abriu pra 80. Então eu não vou revelar agora. A gente vai revelar assim que esse vídeo bater 20 mil likes. A meta de 20 mil likes. 20 mil likes pra esse vídeo aqui. Merece, né, meu amigo? Merece. A gente vai ouvir na busca dessa moto. A moto é um cara que tem 12 milhões de inscritos. Um projeto que a gente tá fazendo aqui, mano, ninguém faz. Ninguém faz. E mostrar ao vivo, passo a passo do projeto que vai ser feito, mano, 20 mil likes aí. Beleza? Até o próximo vídeo e me xingue aí nos comentários. Eu tenho certeza que vai xingar. Tchau, obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri